Salve família, passando aqui pra falar sobre esse Dunk, Nike Dunk SB Y Soced Esse tênis é feito com material de alta qualidade, incluindo a parte superior com couro premium O solado dele é todo vulcanizado, com esse design transparente Tem essa tag aqui na frente, atrás também ele contém a tag Ele é todo etiquetado, tem um ponto de interrogação bordado, muito style o design desse tênis A palmilha dele é zoomar, com um design bem da hora Ele vem com dois cadarços, drop exclusivo Nossa loja se encontra em Uberlândia, Minas Gerais Vou estar deixando o link na descrição Muku Shops de Two Air, é nóis família